O Comida de Boteco 2024 está acontecendo até o dia 5 de maio. E hoje viemos conhecer mais um representante do Barreiro. Vem comigo! O bar e restaurante do Joãozinho participa pela primeira vez do concurso e o prato participante é o Moquequinha de Tilápia. O prato é uma moquequinha de tilápia com farofa de banana na manteiga com pimenta biquinho. É confeccionado normalmente no fogão e tal. E é um prato onde a gente já fazia em casa. Porque, no caso, a tilápia substituiu as postas. E aí que está o toque, né? Isso! Aí que ficou mais saboroso. Foi na falta das postas, aí tinha tilápia. Como a tilápia, se você colocar ela, ela derrete no bife aí, enrolou. Enrolou, aí ficou enroladinho assim no palito aqui, ó. Tá vendo? No palito, onde ela tem mais consistência e não derrete. É, venha ver que vocês vão gostar demais, que é um prato muito saboroso. O pessoal está gostando bastante. E agora vamos experimentar essa delícia aqui, essa moquequinha de tilápia. Será que está bom, hein? Eita, trabalho difícil, viu? Nossa, o cheiro está incrível. Sensacional. Bastante saboroso, viu? Muito gostoso mesmo. É, a intenção é essa, né? Tem de estar saboroso. O sabor é que manda. E agora vem para o Comida de Boteco 2024 provar essa delícia, moquequinha de peixe. Eu e a minha equipe do Jornal Milionários queremos agradecer essa oportunidade de estar aqui. Não, eu que agradeço vocês terem vindo, tal, conhecido o prato. Tomara que vocês voltem mais vezes para prestigiar a gente aí. Seria muito bom. Quer conhecer esse e outros pratos? Entre no site oficial que está aparecendo aqui na tela. TV Jornal Milionários do Barreiro para o Mundo. Tchau, tchau.